A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online, vamos com as marcações em vídeo para a reunião de terça-feira, 19 de abril de 2022 no Hipódromo da Gávea no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 17 horas. Antes de começarmos eu gostaria de fazer um convite a você amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, a ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro para o 1000 metros grama, para produtos de 4 anos até 4 vitórias, 5 anos até 5, 6 até 6, 7 anos e mais idade até 7 conquistas. Night Winner número 5 que vem de uma expressiva vitória, tem tudo para repetir a dose por aqui. Eu vou com ele respeitando Ouro Black número 4, seu principal rival. 5 e 4, on board número 1, filha do glória de campeão, é um bom nome para terceiro, 5 e 4, diferença número 1. Segundo para o 1000 metros grama, para produtos de 5 anos até 3 vitórias, 6 até 4, 7 anos até 5 conquistas no Rio ou em São Paulo. A Chaval Ferrer, meia dúzia, está merecendo vencer este filho do salto, considero uma das forças deste par. Eu vou deixar o Mr. Kodiak número 1, que vai muito bem no gramado, para a composição da exata meia dúzia e um. Cuidado ainda com o No Break número 5, que vem evoluindo neste tipo de enturmação. Meia dúzia e um, diferença sim. Chegamos ao terceiro par, 1.600 metros grama, para potrancas de 3 anos até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Is Not The End, número 2, da parceria do Aras Niju com a Coldelaria Família Monteiro, deve ser a vencedora por aqui, está em enturmação bastante acessível. A número 4, Olímpica e Louisiana, que subiu de turma, continua com chance por aqui, é me indicada para a segunda, ordem 2 e 4. Cuidado ainda com a Surfing Girl, número 5, montaria do Claudinei Farias, 2 e 4, diferença número 5. Quarto par, 1.400 metros areia, para produtos de 4 anos até uma vitória, 5 até duas, 6 até três, 7 anos até quatro conquistas no Rio ou em São Paulo. O Link Class, número 5, vai ter o meu voto, pensionista do Marco Aurélio, acredito na vitória deste filho do Nedal. Eu vou deixar para a segunda, a Orcanha, número 3, filha do Salto, pensionista do Jário Borges, com muita chance por aqui também, 5 e 3. Algo fantastic, meia dúzia, no complemento da trifeta, 5 e 3, diferença o meia. Quinto par, 1.400 metros grama, para produtos de 4 anos sem vitória, em páreos de turma, 5 anos até uma vitória, 6 até duas, 7 anos e mais idade, até três conquistas no Rio ou em São Paulo. Rose Crist, número 4, filho do Christine's Outlaw, deve decidir novamente com o Modigliani, 7, a sorte do páreo, na última vez em que se enfrentaram, deu o Modigliani, desta vez eu acredito que o Rose Crist conseguirá dar o troco. 4 e 7, cuidado ainda com o Moving Alone, número 3, 4 e 7, diferença o 3. Sexto par, 1.300 metros grama, para produtos de 4 anos e mais idade, aqui eu acredito na vitória de Jackengar, número 1, pegou uma ótima baliza, tem tudo para brilhar por aqui. Considero o 4, Mori, número 3, estreante com campanha em Cidade Jardim e também no Cristal, o seu maior rival, 1 e 3. Form Zip, número 4 e Jorissu, número 5, ambas fêmeas, podem atrapalhar a vida dos meus indicados, cuidado com elas, 1 e 3, diferenças 4 e 5. Sétimo par, 1.400 metros grama, claim em categoria C1, para produtos de 3 anos e mais idade, sem vitória no Rio ou em São Paulo. Determined, número 2, vou insistir com ele, a enturmação está cada vez mais favorável a este filho do Puribeck, desta vez eu acredito que ele vencerá. Mandarim 8, do estúdio HIR, reaparece em enturmação acessível, é meu indicado para a composição da exata 2 e 8. Cuidado ainda com a Lademoselle, número 7, também com possibilidades 2 e 8, diferença número 7. Oitavo par, 1.300 metros areia, para potrancas de 3 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Glint Charme, número 3, filha do Umbra e Dockstar, vencedora no Cristal, tem mais uma chance para conseguir o seu primeiro êxito na Gávea, desta vez eu acredito que acontecerá. Número 5, Dali Coronilha, pensionista do Jairo Borges, é uma competidora também com muita chance de vitória por aqui, vai ser minha indicada para segundo, ordem 3 e 5. Cuidado ainda com a Laszlo, número 4, do Aras Niju, perigosa filha do Forestry. 3 e 5, diferença número 4. Para fechar a reunião, o nono par, 1.400 metros areia, para produtos de 4 anos até 3 vitórias, 5 anos até 4 conquistas no Rio ou em São Paulo. Jacinta, número 4, vai ter um trem de corrida favorável para atropelar. Por esse motivo, terá o meu voto esta filha do Quick Road. Considero gloriosa a Portela, número 9, filha do Molengão, que sabe mais do que mostrou na última, uma rival de muito respeito. 4 e 9, cuidado com os velozes. Aveni Style, número 2 e Ibero Star, número 3. Caso um destes consiga folgar na dianteira, vai dar trabalho para os rivais. 4 e 9, diferenças 2 e 3. Neste momento, encerramos as marcações em vídeo para a reunião de terça-feira, 19 de abril de 2022, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado este vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br e também nas nossas plataformas. Facebook.com.br TurfOnline, Youtube.com.br TurfOnline1, inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no Youtube.com.br TurfOnline1. Temos ainda o Instagram.com.br TurfOnline1 com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!